Nero aqui galera, bem-vindo a mais um vídeo E hoje estamos indo almoçar no... Um buffet Só hoje, amanhã não Um buffet que tem muita variedade e é baratinho Se eu não me engano hoje é 13 dólares com a bebida E você come a vontade, tem muita variedade Vamos mostrar pra vocês A vontade? A vontade, você pode repetir até você explodir Mas antes de você não ser inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o... Likes Beleza? Então bora lá comer porque eu tô morrendo de fome Como é que você botar uma bilhete aparece? Acho que não É stable por 5, mas eu estou pagando por 3 3 com drinks? Sim 32,88 Aqui é o buffet adulto, é 8,59 Com um drink sai 3 Olha aqui os docinhos, já vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês a variedade de comida que tem aqui Mano Tem... Sopa de tartaruga Perna de rã Zoeira Então tem esse frango calamar É um frango meio doce Você gosta de frango doce? Acho que não Eu também não gosto muito não É tipo meio agridoce né? Agridoce Mano, esse aqui não é pra comer não, não é possível Esse aqui é agridoce e meio apimentado Cara, será que alguém vem pro restaurante? E come isso? Não, não, tipo assim Não, não é que come Come é o que eu sei que come Mas a pessoa fala assim Caraca, eu estou muito doido pra comer aquela parada E tipo assim Serve assim com água na mogol Não tem como É, nossa que delícia Não tem como né? Comer eu sei que vai Mas eu não acho que a pessoa sai de casa Papagão é uma coisa pra comer isso Desejando Nossa, eu estou com uma vontade de comer lentilha, sei lá Mato Pra dar detalhe O mais variado possível A Thaia só tem as tartaruga Perna de rã Canudo Perna de rã Tem as cogumela aqui ó Tem brócoli E camarão Camarão apimentado E a que sobe esquisito Arroz frito Arroz frito E arroz amarelo E arroz amarelo Mas ele vem o que? Não, que amarelo eu estou vendo Eu estou vendo Ele vem o que? Ele é tipo arroz mexicano É mano, é um arroz meio apimentadinho assim Pimenta do reino, tá ligado? Mas é pouca coisa assim Minha língua de... é hétero É muito frito a minha língua Bicha Aqui você escolhe as paradas aqui E o cara frita na chapa ali na hora Tipo, você só pega e coloca no prato Dá pra ele Aí ele frita, tá ligado? De nada ali Só... É Pega tudo frito ali e você come velho Tem carne Tem carne, ovo, frango E tem cenoura Tem... Canis Camarones Camarones Aqui o camarão meio fru, branco Aí tem uns frangão, frango frito Esse aqui é gostoso É frango eu vou comer Frango frito, aí tem uns molho aqui Pá Purê de batata Que é o famoso McAnteese, é ruim pra caramba Sério, é ruim É tipo... Tem a cara que... Isso aqui, mano, os caras falam que é comida... É... comida... como tu fala? Típica americana, né? McAnteese, mano, é macarrão com queijo Parece que você pegou o resto que estava em casa lá e colocou queijo no bagulho, tá ligado? Isso aqui parece que tá bom É, isso aqui é tilápia, mano Tilápia, mano Tilápia, só que com os espinhos, né? Ah, não Tipo assim, aí dá mó trampo pra comer Dá mó trampo Esse aqui é... Filé Isso aqui é filé de peixe Não tem de peixe Não Esse você pode comer de boa Aí vou mostrar aqui também, ó Tem... Esse aqui é... Buffalo wings Que é tipo um frango super apimentado que eu não gosto Tem... Espeitinho de prango Esse aqui é gostoso Chiquinitos Harumaki, né? Harumaki é tipo um pastelzinho chinês É bem gostoso Aí tem tipo pizza, batata frita Tem taco, mano Tipo... O bagulho é muito aleatório, tá ligado? Aí aqui tem tipo uns bagulho meio esquisito, mano Tipo, esse aqui é mexilhão Aí tem bagulho de camarão Esse aqui é até que gostosinho Tem... Esse aqui é um que os salis gostam Eu adoro, velho Quanto maior, melhor Quanto maior que tem aqui Esse tá ótimo Delícia Nem cabe no prato Aí tem uns peixe aqui, pá E tem costela Costela gostosa, mano É bem... É bem molinho, velho Acho que eu vou comer costela, hein? É, bem molinho Aí vamos agora pras sobremesas Aí tem tipo gelatina Aí não... Do lado da gelatina tem tipo tomate, tá ligado? Beleza Me mexilão esquisito aqui, camarão Olá, mano Como você tá fazendo? Olha o medo dele Olha o medo dele Olha o medo Aí eu trouxe teu Deve ser ruimzão Deve ser ruimzão Aí aqui tem mousse de chocolate Tem... Aquela ali laranja com marshmallow Aí tem frutas aqui, né? Aí tem ovo, tá ligado? Aí tem tipo... Esse daqui é... É tipo um creme com biscoito Tem bolo ali do outro lado Vou mostrar lá Então tem... Isso aqui parece tipo bomba, né? Não sei se é recheado Tem rocambole E uns docinhos mais aí Aí tem os bolos Esse bolo aqui é meio seco Eu não... Eu não curto muito que os bolos É meio seco, tá ligado? E tem frutas Frutas à vontade aqui, ó Beleza, agora eu vou comer Que eu tô morrendo de fome, mano Ah, esqueci de mostrar Aqui tem sushi também, mano Vou pegar sushi aqui, ó Não é igual sushi do Brasil, né? Mas que é vungalho, tá ligado? Minha só está de dieta Comendo só peixinho Tem tanto bagulho que eu não sei o que eu pego Aí ele pega tipo dois bagulhos, tá ligado? Tem a opção de 75 Tem coisa demais pra mim Eu vou pegar só duas coisas É Minha Thalia tá comendo as pernas de rã dela Pernas de rã, mano Supa de tartaruga E eu peguei só uns sushizinhos ruins aqui pra comer Uma hora depois Vai rubizinho, né? Peguei a sobremesa aqui, ó Que que é isso aqui, Sato? Isso aqui? Leite condensado Isso aqui Cocô É Que que é? Cocô Cocô? Isso aqui É só o carro É só o carro É só o carro É só o carro Então, gente, estamos na atividade de novo aí, né? É porque precisa ganhar dinheiro, né? Não é só passear, né? Falar um pouquinho, né? De como foi a chegada aí do Sales Ele desceu no aeroporto de Washington lá E falou que a imigração foi de boa, né? Inclusive eu vou gravar com ele ali Falando pra vocês como que foi O que que aí perguntaram pra ele aí, né? Pra vocês também saberem como que é a imigração lá em Washington, né? Depois que ele pegou a escala lá Ele desceu aqui em Newark, né? Depois que você tá dentro do país Você pega voo nacional Então aí é tranquilo, né? Então, como ele já tava dentro do país, né? A imigração foi tranquila pra ele Porque graças a Deus eu não tive que ir lá no JFK, né? Porque JFK é longe, gente Então o Sales vai ficar um tempinho aqui com a gente Aqui nos Estados Unidos, né? E depois ele vai voltar pro Brasil pra BGS, né? Mas mudando de assunto, gente Hoje veio uma pessoa me pedir ajuda pra... Com documentação aqui Eu até faço esse tipo de serviço aqui, né? Mas por favor, gente Quando vocês precisarem disso Me avisa com antecedência, né? Ele me avisou no dia Tipo assim O cara me avisou hoje E queria fazer hoje Não tem como, né? Porque eu tenho minhas coisas pra fazer, né? Tenho vídeo pra editar Eu tenho que trabalhar, né? Então, por favor Quando vocês precisarem desse tipo de ajuda, de serviço, né? Me avisa com um pouco de antecedência Pra mim colocar na agenda, tá? Pra mim poder me preparar antes, beleza? Estamos aqui na parte pobre de Newark, né? O cenário de hoje aí Dos mais bonitos Esse aqui é um bloco Acho que eu já mostrei pra vocês no vídeo Do lado pobre de Newark Que é... Esse bloco inteiro aqui, ó São casas abandonadas, velho Não mora ninguém aí E eu... Eu quase certeza aí que deve rolar um tráfico de drogas aqui, velho Tipo assim, porque sempre tem polícia aqui à noite, tá ligado? Ó, tem nossa abertura ali Tem uma escola logo aqui do lado Essa parte aqui é meio tensa de andar Não curto muito Então, vou aproveitar e falar um pouquinho Das primeiras coisas que você tem que fazer Quando você chegar nos Estados Unidos Então, Nero Acabei de chegar nos Estados Unidos Desci do avião Cheguei na cidade que eu vou ficar O que que eu tenho que fazer agora? Então, primeira coisa que você vai fazer É comprar um chip de telefone, né? Aí você vai ver o melhor plano pra você Eu já fiz vídeo falando dos planos que tem Eu já fiz vídeo falando sobre operadoras Já dá uma olhada lá no canal Vou deixar no card aí Mas a melhor que eu indico é Verizon, né? Eu uso o T-Mobile aqui, né? É bom e barato também, né? Mas a melhor é Verizon, né? Então... Só que a Verizon é 70 dólares ilimitado, né? Eu pago 50 dólares na minha Mas não é ilimitado É tipo 10 GB por mês, né? Mas... Por enquanto tá me suprindo bem, né? Mas se eu fosse indicar Eu indicaria Verizon com certeza, né? Tá, peguei meu chip E agora qual o próximo passo? Abrir uma conta no banco Pra você ter onde depositar dinheiro, né? Tem um cartão Pra você não ficar andando com dinheiro também Aí a gente saiu de uma área que era bem bosta, né? Pra uma área muito boa aqui Aqui é quase South Orange Mas é Newark ainda, né? É tipo meio que divisa entre os dois, né? E essa aqui é a faculdade que chama Seton Hall As faculdades aqui dos Estados Unidos são todas pagas, né? Então... Normalmente elas são muito bem cuidadas, né? Aí é o campus da faculdade aqui Aí a gente já vê a diferença já de ambiente, né? Como que muda... Como que muda... Como que muda... O tipo de casa, né? O tipo de lugar Eu sei que a Whoop Goldberg Ela mora em West Orange, se eu não me engano, né? Se bobear até naquele condomínio que eu entrei lá Que tava de noite e não consegui mostrar pra vocês, né? Porque as casas de lá são muito grandes, muito grandes Então é isso, gente Tô editando o vídeo que vocês estão vendo agora, né? Eu tinha esquecido de fazer o final, mas vamos fazer agora No vídeo de amanhã eu tô levando o Sales pra fazer a conta de banco dele nos Estados Unidos E vou mostrar pra vocês como que é fácil e simples, beleza? Quero agradecer também a galera que tá se inscrevendo no canal por causa do Sales, né? Muito obrigado, gente Espero que vocês também curtam o conteúdo, né? Que é focado pras pessoas que sonham em vir aqui um dia, né? E eu dou dicas pra pessoa de tirar documento, né? De como fazer as coisas, como se virar bem no começo, né? Tá bom? Pra pessoa não chegar aqui e ficar totalmente perdida, né? Então eu dou algumas dicas aí, né? Pra pessoa poder se virar bem, beleza? Então muito obrigado por assistir Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal Lembra de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, né? Vídeo todo dia, às 8 da noite, horário de Brasília, beleza? E não se esqueça do like, é muito importante deixar o like, tá bom? Quero que você comente aí embaixo se você veio pelo Sales, tá bom? Pra mim saber qual que é a galera que tá chegando, beleza? Então muito obrigado por assistir Eu sou o Neru e te vejo amanhã Bye, bye! Tchau, tchau, tchau!